As confederações brasileiras das modalidades olímpicas vão receber no próximo ano 131 milhões de reais para a preparação dos atletas. Os recursos são da lei de incentivo ao esporte que destina 1,7% do prêmio aos apostadores das loterias federais do país ao Comitê Olímpico Brasileiro. Para distribuir os valores, o COBE leva em conta as fontes de renda de cada modalidade, como patrocínios e convênios com o Ministério do Esporte. As confederações escolhidas e os valores dos repasses estão disponíveis em esporte.gov.br.